E a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, através do seu presidente Tirso Meirelles, se posicionou em relação às altas para o ICMS estadual, que traz forte impacto sobre a aquisição de insumos e também sobre o agronegócio de maneira direta. É o que você vai conferir na reportagem do Gustavo D'Ângelo. A FAESP vê com preocupação a alta do ICMS. Para o presidente da entidade, o aumento é consequência da reforma tributária, um dos maiores fatores para o acréscimo da alíquota interna do imposto. Nós aqui da Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo recebemos com muita surpresa, nós já sabíamos que ia ter um movimento nesse sentido, mas um aumento de 12,5% nos combustíveis. nossos custos operacionais já estão extremamente elevados e as demandas efetivas dos nossos produtos estão totalmente descalibradas em referência ao nosso custo de produção. Então, sem dúvida nenhuma, o governo, quando fez a reforma tributária, onde nós informamos que nós precisávamos de um tempo maior para entender a reforma tributária e agora praticamente tudo será feito com lei complementar, é por isso que nós estamos indignados com 12,5% de aumento. E os governadores não tiveram posições para não fazê-lo, porque se não o fizessem, eles iam perder essa arrecadação futura na reforma tributária. Então, para vocês entenderem, não, não terá aumento a reforma tributária, a reforma tributária será a sustentação do país. Sem dúvida nenhuma, mas precisava pelo menos o governo começar a ter a preocupação da sua reforma administrativa, que sabe só gastar, inclusive com o deste que nós tivemos aí de mais de 200 bilhões no ano passado e nada se preocupa e sim aumento dos impostos. A sociedade não aguenta mais. Você pega um botijão de gás, subiu o que subiu ontem e mais os combustíveis. É algo que realmente tira da sociedade toda a esperança do empreendedorismo, do crescimento, do investimento. Então precisa, sem dúvida nenhuma, a nossa Frente Parlamentar da Agricultura, os nossos deputados, olharem com muito carinho sobre as leis complementares e a sociedade participar efetivamente de todos os atos nesse sentido, porque depois não terá retorno. A FAESP também recebeu ofícios de presidentes de sindicatos rurais, preocupados com possíveis aumentos de outros impostos, que poderão onerar ainda mais tanto o setor produtivo quanto toda a sociedade. É muita preocupação que nós recebemos os ofícios dos nossos presidentes de sindicatos sobre esse aumento, sobre esse aumento de custo que nós temos. Hoje o valor de produção nossa está muito abaixo dos nossos custos. Hoje nós estamos perdendo efetivamente muito recurso nesse sentido e aí vem mais aumento. Então precisamos realmente de uma reflexão mais acentuada pelo fato do que está acontecendo na Europa. Na Europa, o movimento que está ocorrendo na Europa, nos países europeus, onde eles pararam os tratores na frente das avenidas dos governos federais, para demonstrar o seguinte, nós não aceitamos tirar os subsídios. Eles não fazem a parte ambiental que todo mundo fala, mas na realidade eles estão fazendo todo aquele boicote porque estão tirando os subsídios. Já o Brasil não tem subsídio. O Brasil não trabalha com subsídio. Nós trabalhamos efetivamente com o custo de produção efetivo do produtor rural. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem de estar atento de todas as movimentações para sobreguardar o nosso pequeno e médio produtor rural e a nossa agricultura nacional. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.